Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de atras galera! Vamos voltar aí com nossas séries, né? Vamos voltar com o nosso canal a todo vapor. Apesar de ter dado aquela caída monstro, uma caída violenta nas visualizações, nós não vamos parar, não vamos desistir, né? Porque, mano, tem que continuar, o conteúdo tem que continuar. Bom, eu continuo fazendo lives, né? Mas o pessoal estava falando para mim, para mim, atrás de fazer live no Facebook, né? Porque o Facebook, queira ou não, ele dá um resultado maior em relação à divulgação, né? Então vamos atrás de divulgação, vamos atrás de trazer um conteúdo novo para vocês. E eu estou farmando aqui para vocês entenderem um pouco, eu estou farmando aqui, por quê? Porque eu já fiz um barco, comecei novamente do zero, como assim metralha? Bom, vamos lá, para vocês entenderem. O servidor que eu estava fechou, tá? E sendo assim, eu tive que começar do zero novamente, sim, tive que começar tudo de novo. Começa daqui, começa de lá e vamos que vamos. E entrei no servidor BR, sim, no servidor BR, para provar que é BR. Dá uma olhada aqui, ó. Diz nenhum piscina, entrem. No caso, seria uma piscina que ele deixou disponível aqui para quem está afim de nadar e tomar uma água, né? Porque a água aqui, ela é limpa, né? Não sei se vocês viram ali, eu consegui beber ela de boa. Bom, estou jogando, né? No médio, as configurações aqui no médio, vou mostrar para vocês aqui. No médio, tá? Só a resolução que está 1920x1080, no resto aqui está tudo de boa, tá? Aí, no caso, como eu posso dizer para vocês, o ping lá, vocês viram? O ping está baixíssimo, devido ao servidor ser um servidor BR. Para quem quer saber o nome, né? É DarkWolfPVE, BR, né? No caso, BR, DarkWolfPVE. Então, vocês vão entrar nesse servidor e vão curtir bastante, cara. O servidor BR aí para a gente estar jogando. E aqui, eu não sei qual tipo de configurações que ele usou, Ele conseguiu já deixar liberado aqui o barco pequeno para a gente estar fabricando. E eu já fiz o meu, né? Já fui obrigado a fazer o nosso, para a gente já estar indo explorar as ilhas Maldivas. Olha, ilha Maldivas, né? Vamos lá. E eu estou craftando item, sim. Estou pegando item, comida. Estou pegando metal. Estou pegando tudo que a gente precisa. Devido... Nossa, cara. Esse navio aqui tem muito peso, hein? Tem muito, muito, muito peso. Então, tem muito que eu colocar aqui, é isso? É, tem... Opa, não. Não, ele já está no limite já, pessoal. Então, vamos ver o que a gente realmente necessita. Bom, vamos lá. Madeira. Eu não vou levar tanto assim. Eu vou levar só um pouco de madeira. Print. Metal, metal tem que levar. Pedra também. Eu vou tirar um pouco de pedra. Um pouco de frente. Vou levar 500 de cada, que eu acho que já é o suficiente. Vamos ver. Agora a gente vai aqui, vamos dropar esses itens, né? Para não termos dor de cabeça. Opa. E depois a gente vai correr atrás. Olha só que bacana, cara. O bicho aqui estava bem aqui, ó. Vou pegar a carne dele ali, porque a gente precisa de carne de peixe, né? Que no caso seriam as vitaminas essenciais, hein? Vou dropar esses itens aqui. Vamos ver. Vamos dropar. Fazer só uma mochilinha. Vou colocar mais vida. Porque vida a gente está precisando bastante. Cadê aquele bicho? Eu tinha visto ele por aqui, pessoal. Cadê ele, cara? Porque logo, logo a gente vai precisar de vitamina aí para peixe, né? No caso, a vitamina essencial ali, a vitamininha azul. Ele está ali, ó. Vem aqui, cara. Vem me atacar. Vamos. Boa, pessoal. Já temos aqui a carne de peixe, né? Vamos pegar bastante carne e depois a gente dropa, o que a gente não precisa. Bom, ainda temos fôlego. Ainda temos tudo o que precisamos. Vamos subir e boa. Bom, agora vamos subir para o nosso barco. Vamos ver se não vai pesar tanto, né? Que ele já estava no limite, né? Opa. Quando as corredeiras ficam tão violentas assim que a gente não consegue nem subir. Ah, mano, está pesado ainda. Está pesado. Vamos ver aqui. Flint. E o cara está com fome, mano. Vou pegar essa carne aqui para dropar. Eu vou só com um pouco de madeira, mano. Flint. Pedra. Também vou só com um pouco. 500 e tal. Vamos dropar o resto aqui. Para ver se a gente consegue... Pronto. Colocar mais vida aqui para a gente. Um pouco mais de peso. Só para ajeitar. Boa. Agora a gente precisa ver como que faz a fogueira. Precisamos de Flint, Stone e Teth e Wood. Será que a gente tem todos os itens? Flint. Teth. Stone. E Wood. Para a gente colocar a nossa fogueirinha aqui dentro. Agora a gente vai e transfere tudo para dentro do barco aqui. E vamos pegar e colocar a fogueirinha bem aqui. Bem aqui. Vou colocar aqui. Opa. Não precisa bater também, né, metralha? Vamos lá. Vamos colocar todas as nossas amigas carnes aqui. O cara está com fome. Ele fica numa gemessão, né, mano? Coisa linda. Vamos pegar um pouco de madeira aqui. E vamos já colocar aqui tudo o que a gente precisa. Pronto. Vamos acender. Vamos ver se a gente tem alguma outra coisa. Nossa, a minha... Olha lá. Agora ele vai comer. Vai substituir todo o carboidrato que ele precisa. Todas as vitaminas. Vamos comer a outra amarelinha aqui também. A amarelinha, né, mano? A gente precisa. Tem a carne de peixe. Eu só preciso da carne vermelha, galera. Carne vermelha é aquela barrinha rosa, tá? Então eu vou colocar todos os itens aqui. Carne de peixe eu vou colocar mais algumas ali. E vamos atrás de carne vermelha. Porque a gente precisa de carne vermelha. Vou colocar aqui, ó. Carne... Ó. Essa aqui sobe a vitamina. No caso, a carne de peixe. A vitamininha azul ali, mano. Vamos atrás de carne vermelha agora. Vamos matar algum bicho de carne vermelha. E vamos partir para o mar. Porque essa é a intenção do vídeo agora. Já que a gente perdeu tudo o que a gente tinha. Então a nossa necessidade agora é correr atrás do prejuízo. O servidor não está tão ruim assim, pessoal. O servidor está muito bom. Tá? E depois eu vou estar fazendo vídeos, né? Específicos. Esse daí não dá para atacar não, cara. Não dá para atacar elefante. Olha o tamanho desse elefante. Isso é louco, velho. Duas pancadas que eu tomar eu morro. É rapidinho. Tem um porco ali. Eu preciso de uma tartaruga. A tartaruga é um pouco mais fácil da gente estar matando. Eu tenho alguns itens aqui que eu deixei aqui. Eu acho que eu vou demolir. Deixa eu ver. Para não ficar tudo aí. Demolir tudo. E pelo menos o pessoal não vai reclamar de mim. E falar assim... Ó, o metralha veio aqui e deixou tudo bagunçado aqui, mano. Ah, essa aqui não é minha. Achando que a fogueira era minha. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente acha algum bicho aqui para conseguir carne vermelha. E depois a gente já parte para fazer alguma coisa. Vamos ver se ficou alguns itens aqui. Ficou poucos itens. Eu só vou ficar com o metal, galera. O metal é o mais interessante para a gente. Pronto. Mano, esse bichinho aqui eu posso até matar. Mas ele ataca bonito, mano. Bonito. Vamos tentar pegar a carne dele? Vamos. Pousa aí, cara. Ah, mano. Poxa, velho. E atrás de carne vermelha, no lugar onde estamos aqui, é a coisa mais difícil que tem, mano. Vamos matar esse porco mesmo, né? Vamos ver o level dele. É 8. Eu preciso ver se não tem nenhum amiguinho dele por aqui. Vamos embora. Matamos. Boa, cara. Carne vermelha é o que há para a gente. Então vamos pegar carne. Vamos pegar bastante osso dele também. Lembrando que o osso, esses outros itens aí, pesa no inventário. Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa basezita. Nossa base flutuante, né? No mar. E vamos ver o que a gente acha por aí, pessoal. Lembrando que nós vamos continuar assim. De repente, possa ser que a gente... Opa, estamos com o level aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais a vida. E vamos ir embora. Se vocês quiserem saber, é o seguinte. Este daqui, o level máximo é 100, tá? O level máximo é 100, que eles vão chegar. E os nossos personagens. E é muito top, cara. Porque é o seguinte. O servidor não tem tanto lag assim, ó. Nossa, está pegando fogo no meu barco, mano. Eu quero ver se eu vou cair em cima da fogueira, né, mano? Vamos ver. Ah, tem que ser esperto ali também. Não pode entrar. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar esse item aqui. Esse daqui aqui. Nossa, mano. Vamos ver como é que está o peso. Está na boa. Está na boa. O peso está na boa. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui. Isso. E isso. Boa. Já temos bastante itens aqui. Metal vou colocar também aqui. E vamos cozinhar e vamos para o mar. Agora a gente não tem mais o que se preocupar, né, pessoal? Agora é só pegar firme e forte. Vamos lá. Vamos colocar mais carne vermelha para cozinhar aqui. Pelo menos vai cozinhando. Vou colocar mais carne vermelha. Deixa eu ver o que mais. Mais um pouco de carne vermelha. Boa. Pronto. Já temos o suficiente para a gente navegar agora. Agora a gente não tem que se preocupar. Precisaríamos de água, né? Fazer uma bolsinha de água e levar algumas bolsas de água. No caso, Fiber e Ride. Vamos ver aqui. Que a gente pega ali naquela... Vou fazer umas cinco. E daí a gente depois fica mais tranquilo. E dá para mim fazer outro armário e colocar um pouco mais aqui também, né? Para a gente ter um armário... Dois armários extras, né? Isso é Tethwood. Tethwood. Vamos ver aqui se dá para fazer já um armário. Boa. Bom, ó. Essa bolsinha aqui é para a gente usar água, né? Water Skin. No caso, não sei se é para pegar a água ou se é para fazer a água. Não sei, cara. Vamos lá. Bom, eu vou colocar do lado, mano. Mano, coloca do lado, velho. Esquece... Esquece esse negócio que está aqui, cara. Esquece. Isso. Boa. Agora eu vou e transfiro tudo, cara. E pego só as bolsinhas de água para a gente. Bom, vamos lá. Rapidão para a gente não perder tempo. Peixinho aqui. Vamos comer um peixinho. Comemos um peixinho. Vamos lá pegar água agora, pessoal. E depois que a gente pegar a água, é só partir para o abraço. Bom. Todos vocês sabem, né? Que o jogo Atlas, ele está naquela situação de um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu estou com febre, mano. Eu estou doente. Olha que coisa linda, mano. Eu não sei aonde eu vou conseguir fazer remédio. Posso ser que eu morra por causa desses... Por causa de tudo isso daí. Febre, doença e tal. Eu achei que não teria isso daí. Mas sim, teremos doenças. Teremos tudo, mano. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quanto tempo ela dura, mas está ali, ó. Está tudo cheio com água. É só levar para a nossa base e bora. Deixa eu tomar. Ah, já tomei. Já está cheio nosso dispensário de água, mano. Eu estou doente, cara. Eu estou gripado. Dá uma olhada ali no... E a febre alta ainda, hein. Estou com febre alta ainda, mano. Daqui a pouco começa a tossir. Daqui a pouco começa a passar mal e tal. Eu estou com 70% do meu corpo molhado. Ô, louco, velho. O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu, cara? Bom, vamos lá. Bom, vou colocar água aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Coloquei água aqui. Agora é só partir para o nosso sistema aqui de alegria, mano. Bom, vou tirar uma selfie aqui para ele. Mas não olhando para baixo, né, metralha. Vamos olhando aqui, ó. Olha que coisa linda, mano. Olha o nosso barco aqui. Olha só, mano. Olha só, mano. Nosso barco. Vamos chegar um pouco mais perto. Tirar uma selfie. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se preparou aqui. E farmamos alguns itens para estar levando na nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, o favorito. Se inscrever no canal do Team Metral. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalgame. Com mais um vídeo para vocês. E foi.